E o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou em primeira instância a ação movida pela Associação Comercial de Rio Preto e deu parecer favorável ao cancelamento da lei municipal que prevê feriado da consciência negra comemorado dia 30 de novembro. O tribunal entende que o dia 30 de novembro excede a lei que permite aos municípios ter mais do que quatro feriados locais. A associação diz que não quer o feriado por questões técnicas, jurídicas e econômicas, afirmando que dias parados causam prejuízos à economia. A decisão do TJ ainda cabe recurso. A Prefeitura não comentou a decisão.